Esse aqui é um caso que continua gerando muita repercussão envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson que inclusive já foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Roberto Jefferson passou a noite em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericenó, na zona oeste do Rio depois de ser transferido do complexo prisional de Benfica, na zona norte onde estava desde a madrugada de domingo para segunda. O ex-deputado federal e presidente afastado do PTB foi preso em flagrante depois de resistir a uma ordem de prisão e atirar com fuzil e lançar granadas em policiais federais na frente da casa dele, na cidade de Levi Gasparian, sul do estado do Rio. Dois agentes ficaram feridos por estilhaços de granada. A viatura da polícia ficou com várias marcas de bala. Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio. A polícia foi até a casa dele para cumprir determinação do Supremo Tribunal Federal de conversão da prisão domiciliar em regime fechado. Na decisão, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, argumenta que Jefferson desobedeceu medidas cautelares da prisão domiciliar ao se reunir com dirigentes do PTB, fazer postagens em redes sociais e compartilhar notícias fraudulentas que atribuem à prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte e ameaçam a honra e a segurança deles. A decisão de Moraes saiu no dia seguinte à publicação de vídeo por Roberto Jefferson em que ele ofende verbalmente a ministra do STF, Carmen Lúcia, utilizando palavras de baixo calão. As falas de Jefferson no vídeo também foram usadas como base para a revogação da prisão domiciliar. Roberto Jefferson está preso desde o ano passado no inquérito das milícias digitais.